Atenção, árbitros que compunham a área de point fight, favor apresentarem sim a área de light contato. Lembrando que pica a pau, a gente agradece já a Prefeitura Municipal de Nova, Secretaria de Esportes, Secretaria da Saúde, Bia Pé, Depóquio Veloso, bebidas dia e noite, físico, academia, musculação. Atenção, árbitros que compunham a área de point fight, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Torneiraço, segunda chamada. Direto, Tabata! Dá um direto! Puxa o nariz, o nariz dela é grande, dá pra se acertar.